Olá, meu nome é Ivani Magalhães e eu vou contar uma história. Pode ser que dê um pouquinho de medo, mas não se preocupe, tenho certeza que você vai conseguir ouvir até o fim. E a história começa assim. Era uma vez, era uma vez, era uma vez um cabra cabrez, era uma vez, era uma vez, vou contar pra vocês. Era um monstro terrível com garras e cara feia, roubava as coisas dos outros e também destruía. Era uma vez, era uma vez, era uma vez um cabra cabrez, era uma vez, era uma vez, vou contar pra vocês. Era uma vez, era uma vez, um coelhinho muito simpático que se chamava Samuel. O coelhinho Samuel estava muito animado, ele havia acabado de concluir um curso de culinária por correspondência. Então, para celebrar, convidou todos os seus amigos para o jantar. E ele estava só pensando no cardápio. É, ele achou que seria uma boa ideia servir assim como entrada uma salada de cenouras. E depois, como prato principal, um festival. Começando por purê de cenoura, cenoura frita, cenoura assada, cenoura cozida. Ah, e é claro que para completar, de sobremesa, sorvete de cenoura. Então, antes de sair para colher as suas cenouras, o coelhinho Samuel limpou toda a sua toca, deixou tudo muito limpinho e brilhante. Logo em seguida, saiu para a sua horta, contornou a sua casa e foi lá para os fundos. E é assim que começou a colher as suas preciosas cenourinhas. Eis que o coelhinho Samuel escutou um barulho. Era uma porta que batia com tudo. Ele estranhou. Afinal de contas, aquele dia estava um dia sem vento algum. Resolveu conferir. Foi até a porta da frente e nada. A porta estava trancada. Contornou a casa e resolveu espiar pela janela da cozinha. E foi então, nessa hora, que o coelhinho Samuel viu que lá dentro da sua casinha estava um bicho enorme. Ai, ele não conseguia ver direito, mas viu que era um bicho muito peludo e também fedorento, porque lá do lado de fora dava para sentir o mau cheiro. Era assim uma mistura de chulé com vômito e pum, tudo junto. Mas o coelhinho Samuel era muito corajoso. Ele imediatamente foi até a porta da frente e bateu. Ô, seu bicho! Ô, seu bicho! Essa toquinha, ela tem dono, viu? Essa toca pertence a mim, o coelhinho Samuel. Mas como resposta, o coelhinho ouviu um som bem assim. Eu sou cabra cabrês. Acho melhor sumir de vez. Porque senão, de um coelhinho, eu faço três. Ai, que o coelhinho Samuel ficou morrendo de medo. Então, ele saiu correndo e foi correndo, correndo. Subiu morro, desceu morro, subiu morro, desceu morro. Ai, subiu de novo. E lá de cima ele avistou a sua casinha tão bonita, com aquele monstro horrível lá dentro. Então, ele já estava quase chorando. Quando, de repente, ele teve uma ideia, ele se lembrou de uma coisa. Quem tem amigos, tem tudo! Então, ele se lembrou que ali, por perto, vivia o seu amigo, o Sabiá. Ah, então, imediatamente, ele saiu a procurar. Procurou, procurou, e eis que em uma laranjeira, lá estava o Sabiá. O Sabiá, quando viu o coelhinho Samuel, estranhou. Então, ele disse. Ai, coelhinho Samuel, o convite era para o armoço para jantar. Não estou entendendo o que você está fazendo aqui uma hora dessas. Então, o coelhinho Samuel contou o que tinha acontecido. Mas o Sabiá disse. Ah, meu amigo coelhinho Samuel, não se preocupe, não, porque eu vou lá te ajudar. E assim, o Sabiá bateu as suas asinhas e foi voando até a casa do Samuel. E ele, é claro, foi pulando atrás. Quando chegaram lá, o Sabiá já foi logo batendo com o seu biquinho na porta. Ai, seu bicho, sai logo dessa casa, que essa casa aí, ó, é do meu amigo, o coelhinho Samuel. Saia, saia. Mas como resposta, eles ouviram vindo de lá de dentro um som muito esquisito. Eu sou o cabra cabrez, acho melhor sumir de vez, se não, de um Sabiá eu faço três. Ai, que o Sabiá ficou morrendo de medo, imediatamente bateu as suas asinhas para longe dali. E o coelhinho Samuel também correu. E mais uma vez, ele subiu morro, desceu morro, subiu morro, desceu morro, subiu novamente lá de cima. Avistou a sua casinha. Ai, que tristeza. Mas então, mais uma vez, ele se lembrou, quem tem amigos tem tudo. Então, ele se lembrou que ali por perto vivia o seu amigo, o seu amigo Bandeira, o Tamanduá. E é claro que imediatamente o coelhinho Samuel saiu a procurar. Procurou daqui, procurou de lá. E, de repente, entre os formigueiros, o Tamanduá, ele encontrou. Ah, e já foi logo dizendo tudo o que tinha acontecido. Ô, seu Tamanduá, um bicho horrível entrou na minha toca e não quer sair de lá. Mas o Tamanduá estava lá muito sossegado e disse, Ah, meu amigo coelhinho Samuel, você não precisa se preocupar, porque eu vou logo lá te ajudar. E, rapidamente, o Tamanduá se pôs em direção à casa do coelhinho Samuel. É bem assim. É porque esse era o rápido do Tamanduá. Ele levou um bom tempo para chegar na casa do coelhinho. E, quando chegou lá, mais rapidamente ainda, bateu na porta. E já foi logo dizendo, Ah, seu bicho, saia desta toca, porque ela pertence ao meu amigo, o coelhinho Samuel. Saia logo daí, saia! E lá de dentro, aquela voz estrondosa. Eu sou cabra cabrez, acho melhor sumir de vez, senão de um Tamanduá eu faço três. Ai, que o Tamanduá imediatamente fugiu dali o mais rápido que pôde. E o coelhinho Samuel também correu dali. Ele subiu morro, desceu morro, subiu morro, desceu morro, subiu novamente. E lá de cima, lá de cima, ele olhou para a sua toca. E, dessa vez, a tristeza foi três vezes maior. O que seria dele sem a sua casinha? Mas, mais uma vez, o coelhinho Samuel espantou a tristeza e se lembrou que quem tem amigos tem tudo. E ele se lembrou que ali, ali por aqueles lados, morava o seu amigo Guará, o lobo. Ai, o lobo era muito feroz. Todo mundo tinha medo dele. Ai, mais do que depressa, o coelhinho Samuel saiu a procurar o seu amigo lobo. Ai, o encontrou, o encontrou tomando um solzinho. E já foi logo contando a sua história. O lobo ouviu atentamente, disse, Pô, bicho, ah, mas só por isso você está aí me procurando? Deixa comigo, bro. Deixa comigo que eu vou te ajudar. Então, rapidamente, o lobo Guará foi em direção à casinha do coelhinho Samuel. Só que o lobo, ele é bem veloz. Ele correu, 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 correu. E o coelhinho Samuel foi saltando atrás dele. Então, quando chegaram lá na toca, bateram na porta. E já foi logo dizendo, Oh, seu bicho! Oh, brother! Foge logo daí! Vaza! Porque essa casa é do meu amigo, meu camarada, o coelhinho Samuel. Vaza daí, seu bicho! Vara! E aquela voz estridente pôde ser ouvida imediatamente. Eu sou cabra cabrez, acho melhor sumir de vez, senão de um lobo eu faço três. Ai, que o lobo de feroz naquela hora não tinha nada, porque ele saiu correndo dali. Foi embora, foi embora correndo. E o coelhinho foi correndo atrás dele, mas nem conseguiu alcançar. E dessa vez, a tristeza foi demais. Aquele bicho não quer sair da minha toquinha. E chorava, e chorava. O coelhinho Samuel. Até que, de repente, ele escutou um zumbidinho bem pertinho do seu ouvido. Era alguma coisa assim, ó. Zzzzzz. Só que ele não conseguia ver nada. Era um mosquitinho, um carapanã. E o mosquitinho voou e pousou no focinho dele. Zzzzzz. Ei, coelhinho Samuel, você não precisa se preocupar. Eu vou te ajudar. Mas o coelhinho Samuel já tinha perdido todas as esperanças. É, você não vai conseguir me ajudar a tirar o bicho da minha casa. É porque o Sabiá tentou me ajudar. O Tamanduá também. E até o Lobo Guará. Mas ninguém conseguiu espantar aquele monstro de lá. Ei, não se preocupe. Como já dizia o meu padrinho de casamento, Zzzzzz. Tamanho não é documento. Zzzzzz. Então, o mosquitinho carapanã foi zumbindo e voando Zzzzzz. Zzzzzz. Em direção à casinha do coelhinho Samuel. Zzzzzz. E quando chegou lá, Zzzzzz. Passou por baixo da porta numa frestinha bem pequena. Zzzzzz. E eis que o mosquitinho carapanã voou em direção ao bicho. Zzzzzz. E quando chegou bem pertinho, sem cerimônia alguma, entrou logo no ouvido dele. Zzzzzzzz. O bicho ficou desesperado. Sai! Sai! Sai daqui! E no desespero, abriu a porta e saiu correndo dali. Zzzzzz. E a casinha do coelhinho Samuel estava livre daquele bicho. Ele correu tão rápido dali que não deu nem para eu ver direito como era para eu contar para vocês. Pois é. Mas o que importa é que finalmente o coelhinho Samuel conseguiu preparar todas as suas receitinhas. Convidou todos os amigos. E não é que aquela festa acabou sendo uma festa em homenagem ao mosquitinho carapanã que havia livrado a casa do tal cabra cabrez. E eles até cantaram juntos em homenagem ao carapanã. Mosquitinho esperto e valente espantou o tal cabra cabrez. Mosquitinho esperto e valente espantou o tal cabra cabrez. Zum, 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 zum. Foi assim que ele fez. Zum, 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 zum. Foi assim que ele fez. E todos celebraram e ficaram felizes mais uma vez. E assim, assim vai terminar essa história que começou de um jeito, terminou de outro, mas tudo acabou muito bem. Era uma vez Era uma vez Era uma vez Um cabra cabrez Era uma vez Era uma vez E assim contei pra vocês Tchau tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.